E é um prazer muito grande ter você aqui. Eu queria até que você tivesse feito a abertura do programa. Boa tarde, Cris. Boa tarde, Elusa. É um prazer enorme estar aqui com você. E você dizer que eu te ensinei não foi, não. Você faz muito melhor do que eu. É um prazer estar aqui, rever você, rever os amigos que estão aqui hoje. Eu tô assim, coração disparado, mão suando frio, porque não é fácil enfrentar a câmera. Depois de sete anos afastada, mas é muito gostoso, é muito gostoso estar aqui. Você entrevistava, né? Como é que é agora ser entrevistada? Me fala. Eu vou saber agora. Eu sei que o coração tá disparado. Eu gostaria de agradecer a cada uma de vocês que estão aqui. Maria Eugênia, Camila, Hermelinda, Graça, Yara, Perezinha, Dona Maria José, Adil, Wanda. Enfim, eu acho que eu falei todo mundo, né? Dona Vanilda, é um grande prazer ter todos vocês aqui conosco. Muito obrigada pela credibilidade de estarem aqui no Simplesmente Elusa Xavier. Cris, primeiro eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua vida. Meu Deus, falar sobre a minha vida a partir de que período? A partir das crianças, enfim. Bom, a minha vida, eu posso dizer pra você que hoje eu sou uma pessoa extremamente feliz, eu sou uma mulher realizada. Eu costumo dizer pros meus filhos, eles ficam meio bravos comigo, que eu já cumpri minha missão. Tô até emocionada. Esse negócio de emoção é terrível. Pega a gente nos piores momentos que a gente não pode ter. Bom, mas falar da minha vida é isso. Sou realmente realizada, cumpri minha missão, meus filhos estão aí. Pessoas maravilhosas, seres humanos lindos, responsáveis, pessoas íntegras, honestas, batalhadoras, todos eles, meus quatro filhos. E os amigos que eu fiz durante essa vida toda, que estão aqui, parte deles aqui, eu acho que a vida da gente é contada através do número de amigos que você tem. E eu posso te dizer que eu sou uma pessoa muito feliz. Cris, quatro filhos, né? Quem são os seus filhos? Gabriela, Renata, Camila e Eduardo, três netas, Júlia, Alice e Maria, três genros, Rodrigo, Eduardo e o Zé... Desculpa, Rodrigo, Tiago e Eduardo, que a gente chama de Zé, e uma nora, uma norinha, que ainda é namorada do Eduardo, mas já há mais de cinco anos, que é a Natinha, e essa é a minha família hoje. Mas a família cresceu, hein? Muito. Continui crescendo, que continue. Deixa eu te falar, você trabalhou em Cachoeiro, você teve grande parte da sua vida em Cachoeiro, e foi embora, hoje você é empresária. Sim. Como é que foi essa saída de Cachoeiro para Vitória? Elusa, eu estava aqui, né? Desde meu nascimento, vivi sempre aqui, e com o tempo os filhos vão crescendo. Depois da morte de Marcos, a Gabriela, depois de um ano, foi para Vitória, estudar em Vitória, e depois de dois ou três anos, a Renata foi, e depois de mais um ano, a Camila foi, ou foi no mesmo ano que a Renata? Dois anos depois? É, bom, mais ou menos assim. Então, as três já moravam em Vitória, e eu estava aqui só eu e Eduardo, e foi chegando a época do Eduardo também, estudar fora, porque ele queria também ir para Vitória. Então, as circunstâncias em que eu estava aqui, de trabalho e tudo, eu decidi ir para lá, trabalhar com Mônica e Silvana, que são minhas irmãs, que haviam comprado um restaurante na época, e ia muito bem, estava crescendo muito. E a experiência que o Chá da Tarde me deu, com relação à culinária, né? Tudo aquilo que a gente fez, eu fiquei no Chá da Tarde quatro ou cinco anos, não me lembro bem. Então, isso tudo me deu uma base para que eu pudesse trabalhar nesse ramo, e estou lá, muito feliz, já tem sete anos que eu fui para lá, e fiquei junto com os meus filhos, isso é muito bom estar junto com eles lá, ter ido naquela época, eles precisavam de mim, e deu tudo certo, e a gente continuou caminhando dessa forma. Você fala na sua vida, você cita, depois que Marcos foi embora. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Eu vou tentar. Marcos foi meu primeiro namorado, a gente se conheceu no Cristo Rei, quando o Colégio dos Padres passou, os alunos do Colégio dos Padres foram para o Cristo Rei. Então, lá a gente se conheceu, eu estava na época, na sexta série, ele na sétima série. E a gente, aquela turminha, né, de menino, menino, na época das brincadeiras, quem é aí da minha faixa etária lembra bem disso. E a gente se conheceu, eu tinha 12 anos. Quando eu fiz 13 anos, 10 dias depois, exatamente...